Música Tirando o excesso Música Já foi Na medida Esse aqui é Fabinho Melhor cabeleireiro do coque Quer dizer dar um look aí Ficar diferenciado mesmo Passa a máquina A zero aí ó E agora melhor hora né Hora do pagamento né Pra rapar o cabelo por cinco mirréi Só em Fabinho mesmo Esse é um barbeiro rochedo É o melhor do coque Música